Olá pessoas encantadas, sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. O mês das bruxas chegou e eu não poderia deixar de trazer aqui no canal uma magia bem bruxesca para vocês. A magia das velas. O simples ato de acender uma vela com intenção já é um ato mágico. As velas são de vital importância em qualquer tipo de magia. Elas são tão importantes que inclusive são incorporadas em quase todas as religiões. Elas iluminam e aquecem. E foi assim que tudo começou, o princípio de tudo. Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que foi criada foi a luz. E obviamente foi o fogo, o fogo que iluminou tudo e aqueceu tudo. E a correspondência desse fogo aqui no nosso sistema solar foi a criação do nosso sol. Que tudo iluminou e tudo aqueceu, fazendo com que todas as sementes se germinassem. Toda semente busca luz. E é a partir desse princípio que damos início a nossa magia. Sempre acendendo uma luz. A chama de uma vela. Para que ela aqueça e ilumine a nossa magia. Para que ela faça a semente da nossa magia germinar e dar bons frutos. Sim, a magia ocorre em ciclos. Por isso devemos respeitá-los e aproveitá-los da melhor maneira possível. E neste momento, o ciclo está dizendo que você deve se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nada. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Que eu irei pessoalmente dar o meu beijo da bruxa para você lá nos comentários. E agora que você já está inscrito aqui no canal, vamos ver quais são os ciclos da natureza que devemos respeitar. O primeiro ciclo a ser observado é o ciclo lunar. Pois a lua indica se o fluxo de energia está propício ou não para o tipo de magia que queremos realizar. Isso é o elemento básico. No entanto, existem uma série de outros elementos. E quantas mais correspondências colocarmos o nosso ritual na nossa magia, mais forte ela será. A magia é a criação de um microcosmo. É a representação do universo onde reproduzimos os seus ciclos. E aí geramos energia. E aproveitamos essa energia e a direcionamos para a realização dos nossos desejos através da nossa vontade mágica. Ou seja, da nossa mente. Não pretendo criar aqui um ritual de alta magia, pois isso seria difícil de realizar para a maioria das pessoas que assistem o canal. Mas eu quero ensinar pequenos e rituais simples e funcionais para o dia a dia. Dos quais qualquer pessoa pode tirar proveito com um pouco de conhecimento e elementos simples. Então vamos lá? Anota tudo direitinho ou coloca esse vídeo aí nos favoritos para você consultar depois. Para começar, a primeira coisa que devemos fazer é definir o objetivo da nossa magia. Nós queremos uma magia para quê? Vamos ser bem claros e definir os objetivos que não sejam antagônicos. Vamos usar um tipo de energia de cada vez. Por exemplo, eu quero prosperar. Se eu quero prosperar, eu vou fazer uma magia atrativa. Não posso pedir no mesmo ritual para prosperar e afastar o inimigo, pois essas energias são antagônicas. Então, se eu quero atrair o amor, eu também não posso pedir para afastar outra coisa. Apenas atrair o amor. Vamos ser bem objetivos. Segundo passo. Defina qual é a melhor lua para a realização da sua magia. De modo geral, nós fazemos assim. As magias para afastar são feitas na lua minguante. Por exemplo, para afastar obstáculos, para afastar pessoas indesejáveis, para afastar doenças. Qualquer coisa que queremos eliminar. Magias para atrair, para prosperar, para crescer, para dinamizar, são feitas na lua crescente e na lua cheia. Na lua nova, faremos magias para renovar, para mudar o tipo de energia que está vibrando no ambiente. Um relacionamento que não vai bem, podemos renovar a energia daquele relacionamento. Podemos renovar a energia que está rolando ali no nosso trabalho, no nosso comércio, no nosso ambiente. Tudo aquilo que devemos transmutar e renovar, iremos fazer na lua nova. Devemos lembrar que a lua nova também é uma lua de maré cheia. Então, ela pode trazer muitas coisas novas, ela pode dinamizar. E devemos tomar cuidado também para não dinamizar aquilo que não queremos. Se você tem dúvidas, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês verem, que eu explico direitinho tudo sobre a lua. As oito fases da lua e mais a lua azul, a vermelha, enfim, vários tipos de lua. Você pode tirar suas dúvidas neste vídeo. Terceiro passo. Devemos lembrar que cada dia da semana é propício para um tipo de magia também. Então, que tal incorporar nessa magia o dia certo também? Anota aí. Segunda-feira. Segunda-feira é o dia da lua. Este é um ótimo dia para trabalhar a sua intuição, a abertura do terceiro olho, harmonizar a sua família, equilibrar as emoções, jogar fora tudo aquilo que não serve mais e fazer uma boa meditação. Terça-feira. Terça-feira é o dia de Marte. Marte é o senhor da guerra. Este é o melhor momento para tudo que envolve disputas, esportes, início. É um dia que tem muita energia e que traz muita coragem e dinamismo para você. Quarta-feira. Quarta-feira é o dia de Mercúrio. É um ótimo dia para comunicação. Momento bom para cuidar de documentos, para os estudos, para a propaganda, para concursos, para você assinar contratos. Mercúrio favorece a comunicação entre as pessoas. Então, é um ótimo momento para dialogar. Quinta-feira. Quinta-feira é o dia de Júpiter. É um momento adequado para a expansão, para o crescimento, para os grandes negócios, tudo aquilo que você quer fazer crescer, que você quer dinamizar. Também é um dia que traz muita inspiração. Sexta-feira, dia de Vênus. Ideal para o amor, para a harmonia, para a amizade e para a beleza. Sábado. Sábado é aquele dia em que você precisa receber sabedoria. É o dia em que você vai tomar decisões difíceis que vão mudar a sua vida. Então, nesse dia, só se faz magias que sejam para longo prazo, para coisas duradouras. Se você tem pressa, esse não é um bom dia, pois as coisas feitas em Saturno tendem a ser lentas, mas concretas. São coisas duradouras. Então, é hora de você pensar no casamento, em abrir uma nova empresa, construir uma casa, pensar nos bens da família, coisas que vão ficar por bastante tempo. Saturno é o deus da sabedoria. Portanto, sábado é um dia que favorece a inteligência, as meditações. É o momento de você se interiorizar e buscar respostas, pois com certeza você terá uma clareza mental para tomar as melhores decisões. Domingo. Domingo é o dia do sol. O sol é bom para tudo. É bom para prosperidade, para saúde, para abertura de caminhos. Enfim, para tudo. No entanto, nós evitamos de fazer magias no domingo, pois esse é um dia de adoração. Esse é um dia guardado para o Deus-sol. Devemos respeitar o domingo. Esse é o dia propício para você se conectar com os deuses, para agradecer e ter em mente de que tudo o que você precisa é estar na luz, é estar conectado com Deus, pois assim tudo o que você precisa virá. É o momento de ter fé. E podemos aproveitar a energia do sol nos outros dias da semana, utilizando-se das horas planetárias. Para mais informações sobre os dias da semana, assista a esses vídeos. Eu vou deixar aqui para vocês também. E no final de cada vídeo, tem links para os outros dias da semana. Pronto. Agora que nós já definimos o objetivo da nossa magia, a melhor lua para a nossa magia, o melhor dia, vamos definir também a melhor cor para a nossa vela. Se você não tiver a vela da cor correta, você pode usar a vela branca, você pode pintar a vela, você pode simplesmente criar essa cor no seu ambiente, colocando papel celofane, numa lâmpada, ou se você tem lâmpadas coloridas. Enfim, você pode apenas criar uma luz, emanar essa luz no seu ambiente, para dinamizar a energia que você quer propagar. Observe as cores das velas. Azul. Usada para meditação, perdão, intuição, abertura do terceiro olho. Branca. É a mistura de todas as cores. Por isso, você pode substituir as outras velas, caso não tenha, pela vela branca, exceto a vela preta. A vela branca está relacionada com a lua, ela traz o alinhamento espiritual, limpeza, saúde, verdade, poder, pureza, e grandes realizações na vida. Dourada. A vela dourada é usada para prosperidade. Laranja. Energia, coragem e criatividade. Lilás. Transmutação energética e elevação espiritual. Rosa. Alegria, perdão, sentimentos de afeição, harmonia familiar e amor fraternal. Vermelha. Para o amor, paixão, energia, vencer medos, ter coragem. Verde. Para a saúde, sorte, equilíbrio do ambiente e prosperidade. Preta. Absorve as energias negativas. É importante lembrar que, para um ritual funcionar bem, devemos observar também os seguintes pontos. Primeiro, a limpeza energética, pessoal e do ambiente, onde a magia será realizada. A limpeza pode ser realizada qualquer dia e em qualquer lua, mas não vá perder a lua minguante para fazer isso, pelo menos uma vez por mês, porque a lua minguante é ideal para levar embora tudo aquilo que a gente não quer. A limpeza do ambiente, a gente faz com deformações. A limpeza do nosso corpo, através de banhos de ervas. Segundo ponto, preparar a nossa mente, desligar o celular, desligar a TV, procurar um lugar confortável, agradável, silencioso, onde você possa fazer um exercício respiratório, meditar um pouquinho, relaxar e focar a sua mente somente naquele seu objetivo e nada mais. Pois a nossa mente é que vai direcionar a energia do nosso ritual. Se a mente estiver dispersa, essa energia não será direcionada corretamente e a tendência de que não funcione. Terceiro, elaborar e mentalizar o seu desejo de forma bem objetiva e positiva. Se você deseja que algo não aconteça na sua vida, mentalize algo acontecendo da maneira que você gostaria que fosse, de forma diferente. Jamais mentalize aquilo que você não quer que aconteça. O que fazer com a vela? Agora que já estamos prontos para o nosso ritual, vamos começar. Se você já tem um altar e já sabe um pouquinho mais sobre magia, você pode acrescentar itens para incrementar a sua magia desde que respeitem as regências planetárias. Para ter certeza, você pode consultar os vídeos que eu citei anteriormente, dos dias da semana, e acrescentar incensos, perfumes, ervas, pedras, metais, etc. Se você não quiser, pode fazer só com a vela mesmo. Vou pegar essa vela aqui para exemplificar. A primeira coisa que queremos fazer é untar a nossa vela com o óleo ideal para o tipo de magia que iremos realizar. Por exemplo, óleo para prosperidade, a gente pode usar na vela amarela para atrair prosperidade. O óleo do amor, a gente pode usar tanto na vela vermelha quanto na vela rosa. Lembrando que o amor da vela rosa é um amor afetuoso, fraternal, mas ele também faz falta para uma relação. Às vezes, a gente tem aquela relação com uma pessoa que é muito carnal e que, apesar de ter essa química, falta afeto, falta compreensão. Então, é o momento também de você usar a vela rosa para trazer mais amor fraternal, mais carinho, mais afeto entre as pessoas. A vela rosa também pode ser usada para a família, para amizades, para harmonizar pessoas que sempre foram amigas e de repente se desentenderam, para trazer mais sentimento. Nesse caso, pode usar o óleo do amor. Aí temos aqui vários óleos que eu não vou citar todos. Por exemplo, o óleo de unção, a gente vai usar quando a gente quer consagrar um altar, quando a gente quer consagrar uma pessoa. Por exemplo, a gente pode ter feito um ritual de banimento na nossa casa para afastar espíritos malignos e energias malignas. Nesse caso, a gente vai usar o óleo de banimento. Ele vai servir para levar as energias ruins embora. Primeiro, a gente bane tudo o que não presta. E depois, a gente pode consagrar a nossa casa para um arcanjo, por exemplo, o arcanjo Miguel. A gente pode consagrar para um deus. Enfim, para entidades que você preferir conforme a sua fé. Aí você vai usar o óleo de unção, que quer dizer que você está ungindo aquilo, abençoando aquilo com intenção para aquela entidade, para que ela coloque ali a sua proteção, para que o arcanjo Miguel, por exemplo, proteja a sua casa. Você pode pegar uma vela azul, que é do arcanjo Miguel, ou branca, untar essa vela com o óleo de unção e oferecer para o arcanjo Miguel. Lembrando que a gente, para untar a vela, a gente deve tomar cuidado com o pavio e tudo aquilo que a gente quer atrair, a gente vai colocar o olhinho aqui na vela e fazer movimentos espiralados, assim, no sentido horário, no sentido horário do ponteiro do relógio. E o que eu não quero, ao contrário, eu vou fazer em movimentos anti-horários para afastar aquilo, para banir aquilo da minha vida. Enquanto eu vou untando essa vela, eu já devo ir mentalizando o meu desejo, conforme eu quero que aconteça, como se ele já tivesse acontecido. Tome cuidado para não molhar o pavio da vela, para evitar que ela não acenda depois. Após untar essa vela, então, eu vou segurar ela, assim, entre as minhas mãos e vou, mais uma vez, mentalizar o meu desejo. Quando eu terminar de mentalizar fortemente esse desejo, então, eu coloco essa vela num candelabro ou num pires e acendo a vela. Quando eu acender essa vela, eu devo, então, proferir o meu encantamento em voz alta. Todo encantamento deve ser rimado. Então, antes de você fazer o seu ritual, já prepare a sua rima. A rima vai ser uma afirmação na qual você coloca ali a realização dos seus desejos. Uma coisa bem simples, por exemplo, como eu fiz esse vídeo aqui sobre o óleo do amor ou poderia também ser usado no óleo do glamour. Com o brilho dos meus lábios, eu atraio o seu olhar. Com o doce do meu beijo, eu atraio o seu desejo. Eu derreto o seu coração. Eu desfaço sua resistência. Eu desperto sua paixão com a minha simples aparência. Então, você vai acender a sua vela e vai falar o seu verso conforme você quer. Por exemplo, eu acendi essa vela e roubei seu coração. Agora, para sempre por mim você terá paixão. Por exemplo, algo assim. Mas é uma afirmação na qual você está determinando, você acredita naquilo. É bem forte. Então, mentalize e fale isso. Lembre-se de tomar cuidado, de não fazer nenhum tipo de magia que prejudique outra pessoa, pois tudo que prejudicar a outra pessoa vai voltar para você três vezes. E quando falamos que voltam três vezes, quer dizer que seremos atingidos a nível mental, espiritual e físico. Assim como nós fizemos quando atiramos uma energia negativa sobre a outra pessoa. Então, pense bem porque não vale a pena. E além desse choque de retorno da nossa própria magia, ainda pode vir mais coisa ruim ainda, porque a pessoa vai emanar ruim, vai ter rancor, ela vai sentir o mal que você fez para ela, então você vai receber mais carga ainda. Não vale a pena. Pense somente em coisas boas para a felicidade sua e de todos que te rodeiam sem prejudicar a ninguém. Agora eu vou mostrar para vocês uma magia bem simples para fazer no Halloween para afastar toda a negatividade. Quando você já está brigando demais no seu relacionamento, quando está tendo muita discórdia para trazer mais afeição, mais afeto, mais companheirismo, mais compreensão entre os casais, faça o seguinte, você vai pegar uma vela cor-de-rosa, vai pegar o olhinho mágico do amor e vai untar essa velinha, você pode só molhar seu dedo assim com o olhinho, ele é muito perfumado, muito gostoso, segura aqui o pavio para não molhar e como eu já expliquei, você vai girando sempre no sentido horário, no sentido horário do ponteiro do relógio, então o ponteiro do relógio gira para cá, pode ser que no vídeo apareça ao contrário, porque filme é espelhado, mas é para cá, então eu vou girar minha vela ou meu dedo para cá e vou girando para baixo, de cima para baixo para atrair. Vela untadinha, a gente vai colocar ela em cima da abóbora, pode ser bem pequenininha mesmo, assim como essa, porque a abóbora no Halloween, ela tem a função de afastar os maus espíritos, então vai afastar os maus espíritos, as energias ruins que estão atrapalhando esse relacionamento, aí você pode acrescentar mais um pouquinho de olhinho aqui no pé da vela, como a gente faz o Jack Paul Lantern, a gente coloca óleo de sândalo dentro dele, que é o óleo do sol, das boas energias, para atrair a luz, e aqui a gente está colocando o olhinho já próprio do amor, que já foi preparado para atrair o amor, e vamos deixar queimar, aí você pode pegar um incenso, bem doce, pode ser um incenso de canela, pode ser de sândalo mesmo, pode ser de rosas, então você vai proferir aquele encantamento, como eu ensinei no vídeo, que você criou, aí você vai no sentido do ponteiro do relógio, girando e proferindo, girando e proferindo, girando e proferindo, você pode fazer isso com o seu incenso, ou se você tiver uma varinha mágica, você também pode usar a sua varinha para proferir o seu encantamento, você pode acender o incenso e deixar do lado, usar a varinha, ou usar o próprio incenso para dinamizar a sua magia, e aí você vai dizer sete vezes, ou vinte e uma vezes, ou então você pode ficar repetindo, enquanto você sentir que está energizando, que está bem forte, aumentando a energia, quando você sentir que está diminuindo, então você para e termina o ritual, sempre termine o ritual agradecendo pela benesse que você já recebeu, que já foi concedida para você nesta magia, porque você não pode duvidar da sua magia, então a gente sempre termina agradecendo pelas energias universais, pela benesse alcançada, o que sobrar dessa abóbora, dessa velhinha aqui, você pode depois deixar na natureza, aos pés de uma árvore bem frondosa, de preferência frutífera, mas se não for frutífera, não tem importância, mas não pode ser venenosa, nem espinheta, come bastante cuidado com isso, e também você não pode jogar em água corrente, porque senão você vai mandar para longe o seu amor, tem que colocar ali numa flor bonita, numa árvore frondosa, preferencialmente, se você for colocar em flores, aquelas que são bem duradouras e florescem o ano todo. Fácil, né pessoal? Aqui no canal, nós já fizemos dois vídeos com magias bem simples com as velas, que você pode assistir e pode copiar para você fazer aí na sua casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, e venha fazer parte da Emanagem dos Magos, pois será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da Bruxa e até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto